Bem, aula de slap, primeiro exercício, preste bem atenção Agora a segunda parte, mais rápido Bem, aula de slap, primeiro exercício, preste bem atenção Bem, aula de slap, primeiro exercício, preste bem atenção Bem, aula de slap, primeiro exercício, preste bem atenção Bem, aula de slap, primeiro exercício, preste bem atenção Bem, aula de slap, primeiro exercício, preste bem atenção Bem, aula de slap, primeiro exercício, preste bem atenção